Que tal investir em sua formação missionária? A Livraria de Missões Nacionais traz diversos produtos que poderão ajudar você e sua igreja a servirem a Deus, multiplicando discípulos e formando novos líderes. São livros devocionais, testemunhos, materiais de evangelização e discipulado, além de materiais para crianças. Mais informações pelo site www.missonsnacionais.org.br ou por nossa central de atendimento. Legenda por Sônia Ruberti